Muito bom dia e a paz do Senhor para você. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 44. Aqui o tema é os primeiros apóstolos de Jesus. Jesus está iniciando o seu ministério. Ele já se deixou batizar. E agora a Bíblia nos diz, 43. No dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia. E achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Habemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe, Natanael, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe, Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Diz-lhe, então Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque te disse, viste de baixo da figueira. Coisas maiores do que essas você pode ver, você verá-se. E disse-lhe, na verdade, na verdade, vos digo, que daqui adiante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem. Até aqui a palavra do Senhor. E a minha palavra pra você, hoje, nessa manhã, é o seguinte. O quanto você tem crido? O quanto você tem crido? Essa passagem é uma passagem muito legal. É um texto que eu fiz uma exegese nele um tempo atrás. E transformou a minha forma de como eu enxergo a Bíblia hoje. A gente olha esse texto, assim, bastante padrão, né? Felipe achou Natanael, Natanael era meio assim, mas pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Super escéptico, né? Super reservado, super predisposto a não acreditar que tem coisa boa de Nazaré. E aí Felipe fala assim, vem você e vê. E quando Jesus, então, vem logo e fala assim, olha, isso aí é um israelita de verdade. Aí Natanael, ué, mas como assim? Eu te vi lá, debaixo da figueira. E até então a gente fala assim, ué, mas o que é de tão especial? Alguém está debaixo de uma figueira. O que que deu aí que, depois dessa afirmação de Jesus, Natanael muda completamente sua postura, seu posicionamento e fala assim, Rabi, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Acontece que aqui é uma revelação. Há aqui um encontro com Deus. E eu vou te explicar isso. Existe uma tradução, existe um livro dos judeus, o Talmud, que escreve vários acontecimentos. E esse acontecimento de Natanael também está escrito como se fosse um diário deles. E ali eles escrevem que Natanael também era de Nazaré. E quem sabe lembra que Herodes, na época que Jesus nasceu, teve aquele bomburinho, o Filho de Deus nasceu, o Messias, o novo rei. E ele, super chateado com essa situação, ele na época era rei da Judéia, mandou aniquilar simplesmente todo mundo, todas as crianças, abaixo de dois anos. E dizem que Natanael tem a mesma idade de Jesus. E a mãe de Natanael viu essa situação e toda vez que os soldados passavam na casa, olharem e revistando a casa sobre crianças, ele teve ali o esconderijo debaixo de uma figueira, embaixo das folhas. A mãe o escondia ali. Mas era um segredo da mãe com ele. Ninguém mais sabia disso. Até que aos 15 anos, a mãe contou para ele esse segredo. Então ninguém sabia esse segredo. Era ele, a mãe, e agora Jesus vem de boa, passeando, vem e revela na frente de todo mundo o segredo de Natanael. E eu quero abordar aqui alguns pontos. Por exemplo, Eu fico me imaginando a vida de Natanael, a juventude dele. Eu não acho que ele tinha uma expectativa ou um carinho ao suposto rei ou messias. Sabe por quê? Porque a infância dele toda, a vida toda dele foi marcada negativamente por causa desse suposto rei. Um camarada que cresceu se escondendo, temendo a morte, pensa numa vida inestável, pensa num emocional abatido desse Natanael. Por causa de um rei que era por vir, ninguém sabe, ninguém viu. Era um burburino. Heróis ficou sabendo, mandou matar um monte de crianças. E ele, infelizmente, estava na hora errada, no lugar errado. E assim ele criou uma predisposição. Com certeza não era assim alguém muito feliz. Por que eu tiro isso? Porque a resposta dele para o Felipe é essa. Ele chega para o Felipe e fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Tem alguma coisa boa vindo de Nazaré, por acaso? Todo mundo sabia que o Messias era para vir de lá. E ele com esse coração carrucudo, com os 30 anos dele, andando a vida dele toda amargurada, chateada, triste, decepcionado. E eu consigo entender ele. Quantos de nós a gente não passa os primeiros 15, 20 anos da nossa vida e a gente passa o resto da nossa vida tentando resolver as mágoas, as afrontas, as paixões frustradas desse período. Não era diferente em Natanael. E Jesus vem e se revela a ele. Assim, olha. Ele fala assim, olha, eu te vi ali. E aonde que eu quero chegar com essa palavra? Nós temos vivido tempos muito, muito turbulentos. Não é verdade? Época de bastantes incertezas. Onde que é o mundo? A mídia, eu sempre volto a falar isso. Tentam nos amedrontar e querem tirar nossa certeza, querem que a gente fique com medo. E nós acreditamos em Deus, em sua palavra e nós temos fé. Mas será que não tem se tornado apenas uma coisa teórica? Só uma palavra, só um logo, só um ritualzinho, uma rotina, uma decisão que eu tomei 20 anos atrás e hoje ela simplesmente faz parte da minha vida, mas é só isso. E aonde que eu quero chegar com isso? É preciso que nós, na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro verdadeiro com Jesus. Se eu vivo a minha vida apenas pelos burburinos, pela experiência dos outros, é capaz de eu viver uma vida inteira carrancuda, triste, chateado com o que o outro está alcançando, triste, chateado com o que o outro fez. Gastando a minha vida inteira falando sobre os outros, comentando a vida dos outros, pensando no que o outro deveria ter feito diferente. E é um absurdo que ele tomou essa decisão e por que ele foi passar férias lá e você viu o carro que ele comprou. Não é possível que ele agora decidiu com a vida dele fazer isso, mas como é que pode ir? E aí a gente passa a vida inteira comentando, comentando, comentando. E eu acho que Nathanael não era diferente. Não acho que ele falava bem de um suposto Messias que era por vir. Eu acho que ele estava bastante triste, bastante carrancudo. Mas a mudança de Nathanael aconteceu num piscar de olho. quando ele teve esse encontro com Jesus. Quando Jesus vem e fala assim, olha, eu te vi ali. Eu te vi, filho. E aí naquela hora eu consigo acreditar que Nathanael tudo foi rios abaixo, sabe? Ele se viu ali na frente do Criador e falou assim, caramba, por isso que então Herodes tentou matar. Porque eu era o filho de Deus. Aí fez clique, fez puxa. E a vida dele muda. Eu tentei achar mais alguma coisa sobre Nathanael na Bíblia, eu não achei, não sei o que aconteceu com ele. Se ele virou um testemunho de Jesus, se a casa dele se mudou. Mas eu sei que ele teve um encontro absurdo com Jesus. E eu tenho certeza que a vida dele nunca mais foi a mesma. E eu acho que eu quero chegar com isso. Eu quero te encorajar a você procurar esse encontro com Deus. Nessa manhã, você está aqui hoje procurando algo mais de Deus. Você quer restaurar sua vida familiar, seu casamento, suas finanças. Seja o objetivo que você está, você quer cultivar apenas a sua fé cristã. Eu quero te convidar a você procurar mais esse encontro com Jesus. Eu lembro muito bem na minha juventude, eu sempre andei no altar, nunca precisei me desviar. Sempre tive muito respeito à fé, graças a Deus. Eu nunca me vi numa situação que agora era assim, meu pai. Mas algo foi importante para mim. Quando eu comecei a buscar mais a Jesus, eu tive o meu batismo do Espírito Santo. Foi em cima da bicicleta, indo para o trabalho. Eu era office boy numa loja de turismo. Eu na bicicleta, eu tive meu batismo do Espírito Santo. Sendo que na noite anterior, a gente tinha tido uma vigília. E foi bastante marcante para mim. Eu, no próximo dia, eu lembro, eu acordei completamente feliz. Eu acredito que talvez lá eu já tive um batismo. Eu não vou entrar em questões. Eu sei que a minha vida tinha sido diferente. As minhas ambições, os meus pensamentos eram diferentes. Eu pensava diferente. Eu lembro, indo para o trabalho após a escola, que eu comecei a falar em línguas. Eu não sabia o que era isso. Na época, eu estava lendo um livro do pastor Luciano Subirá sobre isso também. E foi uma maravilha. Eu lembro de ter compartilhado com uma amiga minha lá no trabalho sobre isso. E para mim foi uma mudança de vida radical, de algo que eu só conhecia os meus pais dizerem, falar. Algo que eu só via outras pessoas que vinham do Brasil, vinham de fora falar. Eu pude experimentar. Eu pude experimentar mais de Deus. Não significa que o batismo não signifique você ter um encontro com Deus. Mas para mim foi assim o pontapé, foi a ida, o início da avalanche. Eu preciso afirmar para você que a minha vida nunca mais foi a mesma. Desde que eu me formei, ou desde que eu tive o privilégio de ir na escola na Alemanha e tudo mais. Desde que eu me encontro com o gente. Eu nunca mais procurei as ambições financeiras. Eu sempre procurei andar naquilo que Deus queria que eu fizesse. Conforme as minhas habilidades e os meus dons, para exaltar o nome dele. Porque o encontro com Deus mudou completamente todos os meus interesses. Aonde que eu, antes disso, sempre quis ser engenheiro. Sempre. Dali para frente, agora, minhas ambições completamente mudaram. Eu comecei a mergulhar muito mais no louvor, na igreja. É algo que bombeia dentro do meu sangue. É louvor e adoração. É artes para o Senhor. Exaltar o Senhor. Eu estou instruindo meus filhos também em adorar o Senhor sem parar. E eu quero te encorajar, sabe? A buscar esse encontro com Jesus. Porque senão só fica seco. Senão é só uma vida seca. Então eu quero te convidar a você viver intensamente. E hoje, pensar na possibilidade. Busque um encontro com o Jesus verdadeiro. Procure, faz Jesus. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero andar contigo. Eu quero esse encontro que o Natanael teve. Como muitos outros tiveram. Eu quero esse encontro. Porque ele muda. De algo que é teórico vira real. Vira realidade. E aí não é mais só uma liturgia, um ritual ou um hábito. Vira uma vida. Vira uma mudança de comportamento. E Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Quero te agradecer por cada um que está assistindo. Que o Senhor possa ser exaltado. E que essa manhã a gente possa de novo procurar ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém. Amém. Amém.